Deixa eu passar essa informação para vocês, as pessoas que cobravam isso. Eu acabo de assinar contrato com a Rádio CBN Recife, a rádio que toca notícias. Semana que vem será uma semana para conhecer a rádio por dentro, por fora eu já conheço, você já conhece, e na semana seguinte estaremos no horário da manhã, eu e Wagner Gomes, ou Wagner Gomes e eu. Dedicação completa, muito trabalho, muita informação, mil agradecimentos ao pessoal da Rádio Jornal, muito obrigado ao grupo, a todos, e agora é cada um do seu lado, trabalhando, levando a informação que as pessoas querem saber. Muito obrigado e vamos em frente.